Alô meu grande amigo Erivaldo, na fazenda cabeça de boi, em Poço e Goiás, vim bora com o Mandeira e Silva, senhor! Eu quero ver pegar fogo no salão, Mandeira e Silva só toca o que é bom Eu quero ver pegar fogo no salão, Mandeira e Silva só toca o que é bom Só toca o pozão, só toca o pozão, o povo dança levantando o poeirão Só toca o pozão, só toca o pozão, o povo dança levantando o poeirão Toco o forró pra lançar com a mulherada, alocação desse uma bem gelada Toco o forró pra lançar com a mulherada, alocação desse uma bem gelada E vai um abraço especial pra meu grande amigo, Zé Rodrigues, grande vereador, em Paranã, Tocantins Aquele abraço especial de Mandeira e Silva Eu quero ver pegar fogo no salão, Mandeira e Silva só toca o que é bom Eu quero ver pegar fogo no salão, Mandeira e Silva só toca o que é bom Só toca o pozão, só toca o pozão, o povo dança levantando o poeirão Só toca o pozão, só toca o pozão, o povo dança levantando o poeirão Toco o forró pra lançar com a mulherada, alocação desse uma bem gelada Toco o forró pra lançar com a mulherada, alocação desse uma bem gelada Eu quero ver pegar fogo no salão, Mandeira e Silva só toca o que é bom Eu quero ver pegar fogo no salão, Mandeira e Silva só toca o que é bom Só toca o pozão, só toca o pozão, o povo dança levantando o poeirão Só toca o pozão, só toca o pozão, o povo dança levantando o poeirão Toco o forró pra lançar com a mulherada, alocação desse uma bem gelada Toco o forró pra lançar com a mulherada, alocação desse uma bem gelada Alô Adriana, essa aqui eu fiz pra você com muito carinho Pra ouvir e amar, mais ou menos assim ó Você é um grande amor que eu sonhei um dia A mulher que eu queria A mulher que eu queria Você é um grande amor que eu sonhei um dia A mulher que eu queria A mulher que eu queria Prometo não brigar com você e viver numa boa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Prometo não brigar com você e viver numa boa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Você é um grande amor que eu sonhei um dia A mulher que eu queria, a mulher que eu queria Você é um grande amor que eu sonhei um dia A mulher que eu queria, a mulher que eu queria Prometo não brigar com vocês, vivendo uma boa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Prometo não brigar com vocês, vivendo uma boa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Você é um grande amor que eu sonhei um dia A mulher que eu queria, a mulher que eu queria Você é um grande amor que eu sonhei um dia A mulher que eu queria, a mulher que eu queria Prometo não brigar com vocês, viver numa boa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Prometo não brigar com vocês, viver numa boa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Alô meu grande amigo Durval, grande compositor dessa música Em cavalo, cante Goiás, aquele abraço, simbora senhor Alô, paixão Eu quero desamapar, mulher, hoje com você Vou te falar uma coisa e ninguém pode saber Já perdi noite de sono, foi somente por você Só deixe de te amar, mulher, depois que eu morrer Você fica comigo, fica, fica, mulher Do jeito que você faz, não tem homem que não quer Você fica comigo, fica, fica, mulher Do jeito que você faz, não tem homem que não quer Eu quero desamapar, mulher, hoje com você Vou te falar uma coisa e ninguém pode saber Já perdi noite de sono, foi somente por você Só deixe de te amar, mulher, depois que eu morrer Você fica comigo, fica, fica, mulher Do jeito que você faz, não tem homem que não quer Você fica comigo, fica, fica, mulher Do jeito que você faz, não tem homem que não quer E essa aqui vai pra todos os contratantes de show do Brasil Vandelei Silva dos Teclados ao vivo pra vocês Cosão bom demais Rebrança, rebrança, sem dó com bandelei dos teclados O salão levanta a pó É pra dançar, é pra dançar Dançar no aguardinho até o dia clarear É pra dançar, é pra dançar Dançar no aguardinho até o dia clarear E o contato para show é 62-999-640615 É só ligar, simba! É pra dançar, é pra dançar Sem dó com banderleite O teclado, o salão levanta a pó É pra dançar, é pra dançar É pra dançar, é pra dançar Dançar no aguardinho até o dia clarear É pra dançar, é pra dançar Dançar no aguardinho até o dia clarear É pra dançar, é pra dançar Sem dó com banderleite O teclado, o salão levanta a pó É pra dançar, é pra dançar Sem dó com banderleite O teclado, o salão levanta a pó É pra dançar, é pra dançar Dançar no aguardinho até o dia clarear É pra dançar, é pra dançar, dançando o lugar de ideologia clarear Alô meu grande amigo, Nilton Divulgações, minha amiga Lucília Em Minas, Sul, Goiás, a cheira do Edmanderlei Silva dos Teclados Ao vivo pra vocês, simbó! Garçom, traga uma gelada, quero um bebê pra afogar minhas malas Quero um bebê tercaí, pra esquecer a maldita, malvada Diana Diana, você me iludiu, jurou me amar a vida inteira Só que você vacilou, na minha era puta, caiu de bobeira Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir que o povo paparazzo todo mundo ouviu Diana, você é bandida Que arruinou minha vida Feriu meu peito e o coração Que o tempo não cicatriza Diana, você é um vício Paixão que criou raiz Me tortura noite e dia Eu bebo e choro, fico nesta agonia Alô, meu amigo Santrinho e meu amigo Jean Fozão, origem moral Aquele abraço especial de Vandele e Silva, amigos Estamos juntos, simbó! Garçom, traga uma gelada, quero um bebê pra afogar minhas malas Quero um bebê tercaí, pra esquecer a maldita, malvada Diana Diana, Diana, você me iludiu Jurou me amar a vida inteira Só que você vacilou Na minha era puta, caiu de bobeira Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir que o povo paparazzo todo mundo ouviu Diana, você é bandida Que arruinou minha vida Feriu meu peito e o coração Que o tempo não cicatriza Diana, você é um vício Paixão que criou raiz Me tortura noite e dia Eu bebo e choro, fico nessa agonia É isso aí, engraçada apaixonada Chega pra cá, vamos dançar com ao vivo Do Vanderlei Silva dos teclados Forrazão bom demais Sim, bora balançada Não vem em frente o telefone, por favor Quero falar com ela Quero falar com ela E não o peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Coração tá doendo demais Sem ela é minha vida Tenho mesmo que voltar atrás Achar uma saída Eu pensei que eu fosse esquecer Esse amor eu paguei de durão Quebrei a cara e não consegui Me arrependi Quero pedir perdão Eu não sei se ela vai me atender Mas preciso fazer Essa ligação Alguém em frente o telefone, por favor Quero falar com ela Quero falar com ela E não o peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Alguém em frente o telefone, por favor Quero falar com ela Quero falar com ela E não o peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Coração tá doendo demais Sem ela é minha vida Tenho mesmo que voltar atrás Achar uma saída Eu pensei que eu fosse esquecer Esse amor eu paguei de durão Quebrei a cara e não consegui Me arrependi Quero pedir perdão Eu não sei se ela vai me atender Mas preciso fazer Essa ligação Alguém em frente o telefone, por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela É isso aí moçada apaixonada de todo o Brasil Esse é mais um sucesso de Vanderlei Silva doce teclado Forrozão bom demais Pra você ouvir e dançar Simbora balançando assim ó Eu tô querendo seu amor Também quero seu carinho Eu tô apaixonado Não posso ficar sozinho Eu tô querendo seu amor Também quero seu carinho Eu tô apaixonado Não posso ficar sozinho Depois que você foi embora Me deixou na solidão Eu sofri demais Que vida de cão Depois que você foi embora Me deixou na solidão Eu sofri demais Que vida de cão Eu tô querendo seu amor Também quero seu carinho Eu tô apaixonado Não posso ficar sozinho Não posso ficar sozinho Eu tô querendo seu amor Também quero seu carinho Eu tô apaixonado Não posso ficar sozinho Depois que você foi embora Me deixou na solidão Eu sofri demais Que vida de cão Depois que você foi embora Me deixou na solidão Eu sofri demais Eu sofri demais E moçada apaixonada E mesmo do passado E mesmo do passado E o presente A minha história Nem precisa te contar Essa aliança Essa aliança em seu dedo O que você foi Somos amigo Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto de você Fomos casado Mas o maldito destino Tirou de mim Tirou de mim Que me abraço E me abraço E me abrace com ternura Depois me deixe Sem adeus Sem dizer nada As alianças Que enfeito Nossos dedos Guarda um segredo Que ninguém pode saber Somos amigo Somos amigo Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto de você E vai uma lousão especial Pra todos radialistas Do Brasil Aquele abraço especial De Vanderlei Silva dos teclados Forrozão bom demais Simbora Toca que é sucesso Vem cá meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seus lábios cor de rosa Vem cá meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seus lábios cor de rosa O homem apaixonado Bebe, chora e que na dor Se não quiser ser traído É melhor que caçou O homem apaixonado Bebe, chora e que na dor Se não quiser ser traído É melhor que caçou Vem cá meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seus lábios cor de rosa Vem cá meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seus lábios cor de rosa Vem cá meu bem Vem cá meu bem Não faz assim comigo não O homem apaixonado O homem apaixonado Bebe, chora e que na dor Se não quiser ser traído É melhor que caçou O homem apaixonado Bebe, chora e que na dor Se não quiser ser traído É melhor que caçou Vem cá meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seus lábios cor de rosa Vem cá meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seus lábios cor de rosa Vem cá meu bem Não faz assim comigo não Alô meu grande amigo José Domingos Em Santa Rita de Cássia, Bahia Aquele abraço especial Van Derley Silva Deus teclado Forrózão Bom demais Simbora Quem não conhece Paga pra ver Van Derley Silva Cantando pra você Alô galera Chega pra cá Vamos dançar forró Até um dia clarear Toco forró Toco shot E rasta pé O trem é bom Só não dança Quem não quer Toco forró Toco shot E rasta pé O salão lotado Cheio de mulher O salão lotado Quem não conhece Paga pra ver Van Derley Silva Cantando pra você Alô galera Chega pra cá Vamos dançar forró Até um dia clarear Toco forró Toco shot E rasta pé O trem é bom Só não dança Quem não quer Toco forró Toco shot E rasta pé O salão lotado Cheio de mulher Quem não conhece Paga pra ver Van Derley Silva Cantando pra você Alô galera Chega pra cá Vamos dançar forró Até um dia clarear Toco forró Toco shot E rasta pé O trem é bom Só não dança Quem não quer Toco forró Toco shot E rasta pé O salão lotado Cheio de mulher Alô meu grande amigo Tori show Produções e evento Vai um abraço especial Van Derley Silva Dos teclados Simbora senhor Pega, pega, pega Pega essa mulher Pega, pega, pega Joga ela pra cá Pega, pega, pega Pega essa danada Estou muito arretado Hoje eu quero enamorar Eu tô muito arretado Hoje eu quero enamorar Eu tô muito arretado Hoje eu quero enamorar Eu tô muito arretado Hoje eu quero enamorar É naquele vai e vem Dançando com a morena Ravando coxá Com coxá É gostoso pra danar Pega, pega, pega Pega essa mulher Pega, pega, pega Joga ela pra cá Pega, pega, pega Pega essa danada Estou muito arretado Hoje eu quero enamorar Eu tô muito arretado, hoje eu quero enamorar Eu tô muito arretado, hoje eu quero enamorar Eu tô muito arretado, hoje eu quero enamorar Pena que ele vai e vem, dançando com a morena Ralando cojava, um coche é gostoso pra danar E vamos a alusão especial pro meu grande amigo O grande vereador, Klebe Tem ponte alta do Bom Jesus, em Tocantins E meu amigo Celino, da Fazenda Digital Aquele abraço, embora senhor Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nem te embaraço Vou ter de fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nem te embaraço Vou ter de fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Porque não acho certo o que eu faço É aconteceu номpeople Ecenter